Fala Bando de Demônia, aqui é o André Sagatti, e o review de hoje é desse cara aí, Mega Man, da linha Grandista. É uma figura que eu tava muito ansioso pra pegar, chegou essa semana aí, na semana da quarentena, né? E vamos fazer o review desse cara aí, ele é dessa linha Exclusive Lines, que pra quem não sabe, o que quer dizer essa linha Exclusive Lines? Porra nenhuma, é só uma forma os caras arrancar mais dinheiro da gente, lança essa porra, fala que é exclusiva e cobra mais caro por isso, né? Então, pra isso que a linha, essas linhas exclusivas do inferno aí, a caixinha dele é padrãozão grandista, bem merda, uma caixinha de sapato praticamente, né? É pior, e dá pra ver a figura, né? Em volta da caixinha. Aí você olha aí a caixinha, né? Você vê a qualidade do Mega Man ali nela, você fala, porra, será que a figura tá desse jeito aí? A caixa expressa bem como tá essa figura, né? E eu já adianto que sim, eu já tirei a caixa, já tá até vazia, né? Eu vou abrir, pra vocês verem como vem a caixinha, ó. A figura vem dentro desse plástico, desmontada, né? E a caixinha não tem nada dentro, tá? Vazia. Pô, essa gata de caixinha é maneira, né? Guarda, vende ela. Eu vou vender, no inferno. A caixinha é o caralho. Olha aí, ó, o que eu faço com essas porra. Vai dar lixo, sou o catador de lixo, cacete. Então tá aí, mais uma caixinha. Indo pro seu local. E deveria, vamos ajudar o pessoal da reciclagem aí, né? Quem precisa. E vamos ao que interessa. Tá aí, Mega Man grandista. Fora da embalagem. Eu não tenho ressalva alguma pra fazer dessa figura. É a estátua mais linda que eu tenho na minha coleção. Obviamente tem um valor nostálgico dela, né? Mas ele é lindo. Não tem o que dizer. Ele não tem erros de pintura. Não tem erros de escultura. Não tem nada que eu possa falar. Porra, isso aqui tá zoado. Não tem. Desde já, é a estátua mais linda que eu tenho na minha coleção. E é a que eu mais gosto. Eu tinha pego, a princípio, apenas pra fazer o review. E a intenção era mandar ele pra frente e depois. Mas pelo que vocês viram aí que eu fiz com a caixinha, vocês já sabem que vai ser impossível, né? Então, não dá. Fãs de Mega Man, tem que ter essa estátua. Deem um jeito aí. E podem pegar sem medo nenhum. Primeira coisa, né? Que esse grandista se difere das outras. Ele não usa base. Não vem. Nem vem com base. Ele para em pé normalmente, sem base. Ele tem o pé grande, né? Então, ele não precisa de base. Na verdade, a maioria, ou todos os grandistas que eu tive até agora, eles vêm com aquela basezinha, mas não precisam. E esse é um dos fatores que eu escolho os grandistas. Porque eu odeio bases nas minhas figuras estátuas, né? Então, esse cara vem sem base. Outro fator que se difere um pouco é que as pernas vêm desmontadas nele, ó. Você monta as pernas na caixinha. Vêm desmontada. Normalmente, os grandistas é o tronco, né? Então, não. Esse cara não. Vêm as duas perninhas desmontadas dele, tá? Então, ele tem esses aspectos um pouco aí diferentes, né? É uma figura, obviamente, licenciada. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Mas aqui está escrito Capcom, né? Aqui tem os direitos sobre Mega Man. Então, é uma figura licenciada. A pintura, como vocês podem ver, vou dar uma aproximada aqui. É simplesmente linda. O rosto do Mega Man, a roupa, né? O Buster dele. Cara, está foda demais. Olha o assombreamento no rosto. Os olhos, né? A carinha dele olhando de lado. Está lindo. Não tenho o que dizer mesmo desse cara. Não tem. Um dia só assombreado no rosto dele. Que foda. Capacete. Pintura do capacete, né? Os detalhes da roupinha dele abarrotada aqui, ó. No braço. Embaixo do sovaco, né? Canhão dele. Marcas da roupa. Alguns detalhes aqui na perna, ó. Muito foda, gente. Muito foda, ó. Embaixo do pé dele. Até esse capricho embaixo, né? Os Busters que ele tem embaixo do pé. Um tecido meio abarrotado ali dentro. Cara, muito foda. Realmente. Eu não tenho... Não tenho nada para falar dessa figura. Nada. É lindo. Estou encantado com ele, de verdade. Gostei demais. E foi a figurinha que trouxe um pouco de alegria aí. Essa semana, né? Tão tensa que a gente está vivendo aí. De quarentena. E... Realmente, eu não sei o que pensar. Não sei o que pensar. Nunca passamos por isso. Pelo menos nossa geração, né? Então, eu não sei. Mas tive aí uma alegria, né? Muitos falam que o nosso hobby é uma merda. Que é coisa de criança. Que é o caralho a quatro e tal. Mas, cara. A gente se contenta com pouco, às vezes, né? Chega uma figurinha dessa, já salva o dia. Aí, de muito colecionador. Então, realmente, eu recomendo muito a figura. Eu vou tirar as medidas dela pra vocês verem aí como ele está. E aí, já volto aí com o review. Então, tá aí, ó. Da pontinha do pé, né? Do comecinho do pé dele até o finalzinho da cabeça. Ele tem 22 centímetros e meio. Ele não é gigante, igual a maioria dos grandistas que a gente conhece, né? Que tem 30, 32 centímetros. Então, tá meio que dentro da escala. Estão procurando fazer uma certa escala aí. Entre os outros grandistas, né? Já lançados. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Ele com o Funko Pop aí. Terem uma ideia dele, né? Próximo ao Funko Pop. Ele é... Ele é grandinho, né? Esse aqui é um Funko Pop um pouco maior. Mas ele tá lá, quase os seus 23 centímetros. É uma figura... Grande, bonita. Bem detalhada. E é isso. Seno de qualidade do Sagat. Nota 10 pra esse cara aí. Espero que vocês tenham gostado do review. Fico por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. E aí, que tá no fim. E aí, que tá no fim. E aí, que tá no fim. Terem uma coisa aí. E aí, que tá no fim.